aqui ó conta pra gente um pouquinho assim sabe assim mulher todo mês aquela coisa da tpm da de lidar com isso né química os hormônios mas dá um panorama em geral de como é estar na estrada e ter que lidar com isso sem talvez ter um banheiro para tomar banho sem ter seu cantinho ali para relaxar é como é que é então dá uma geralzona sempre a gente tem uma noção de como é teu dia a dia nesses dias acho que o primeiro tem sido diferente do que em são paulo a primeira coisa em são paulo já tomava pílula então tinha minha tpm uma vez por mês mas era minha tpm sempre foi acho que não pode concordar com isso foi ficar mais sensível então eram uma branca do meu chefe ou uma coisa que lá falou que eu não gostei isso virava choro era mais isso assim mais emocional na viagem os primeiros cinco meses eu tomei pílula direto para não ter que passar por esses momentos e quando resolvi dar uma folga foi tipo sinistra tipo dor no corpo eu passei mal fisicamente foi horroroso tanto que a gente chegou na conclusão de tá bom vamos voltar ao normal porque o estado que eu fiquei foi muito forte assim e agora hoje foi um dia típico de tpm minha pílula acabou ontem o léo faz um tempinho acaba de perguntar por que você tá parecendo uma moribunda porque tpm é isso você não sabe se fica eu hoje particularmente estava com uma vontade de enfiar a cabeça a gente vai até a praia ali deitar estava sol mesmo quente deitar e dormir ali jogada sem ter que falar sem ter que me explicar o léo até falar acho que tem um casaco de brasileiros eu falei nem fala com eles que eu não quero falar com ninguém tipo não era afinal nada contra encontrar pessoas mas é o momento que você tem tipo não tem explicação ontem teve choro mas hoje foi mais esse estado de que enjoada não tem fome e paciência é mais difícil na barraca porque você acorda à noite que aí fazer xixi até nos dias normais eu geralmente não vou sozinho o léo pode descer e fazer aqui atrás de uma árvore geralmente banheiro no camping é sempre longe do outro lado e às vezes tipo se é insuportável falou léo paciência vamos comigo lá levanta e vai obrigada meu amor mas se não eu geralmente aguento para não ter que levantar à noite né acho que é um aprendizado né não tem que fazer